Pergunta do Dino Machado da NBA TV. O Londrina tem um técnico que já treinou o clube do Rémi Conhecimento do Futebol Paraíso. Vocês estão tomando esse final? Então, todo jogo na Série B é difícil, né? Então a gente treinou esses dias aí em cima da equipe do Londrina, né? Então, tenho certeza que não vai ser um jogo fácil, mas vamos estar bem preparados para voltar a vencer aqui dentro de casa com a força da nossa torcida, né? Vocês estão vindo de uma vitória fora de casa? Uma vitória dentro do Vicente? Isso não jogou o grupo? Com certeza, né? A gente vinha de cinco jogos sem ganhar, né? E graças a Deus conseguimos fazer um grande resultado diante da equipe do Cruzeiro. Então a gente vem mais confiante e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo amanhã e vamos sair com essa vitória aqui dentro de casa. Agora, Vanessa, quantos cuidados que tem que tomar diante do Londrina que está ali querendo sair da zona de repaixamento e vai chegar aqui no Bairrão tentando jogar assim? É, temos que estar concentrado do começo ao fim, né? A equipe do Londrina é uma equipe qualificada também. Então a gente tem que entrar concentrado do começo ao fim para poder fazer um resultado, né? Ali no primeiro tempo e conseguir essa vitória porque é um confronto direto ali na parte debaixo da tabela. Então tenho certeza que a gente vai estar bem preparado e vamos fazer um grande jogo. Qual a motivação que vocês vão ter a mais para jogar sabendo que todos os ingressos foram vendidos nesse jogo? A gente fica feliz, né? Sabe que a torcida está jogando junto com a gente. Então a gente tem que entrar amanhã ali e dar o nosso máximo ali para a gente fazer essa vitória para eles, que eles merecem. Os outros jogos também anteriores, eles vieram aqui, ajudaram bastante. Infelizmente o resultado não veio, mas tenho certeza que amanhã a gente vai dar esse presente para eles, que é a vitória.